Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, segundo episódio, na verdade, da série GTA V Vida de Patrão. O primeiro episódio foi muito bem, mano. Muito obrigado a todo mundo aí que compartilhou, mano, que deu o like, beleza? Isso ajuda pra caramba. Vocês pensam que não? Mas ajuda, mano. Ajuda pra caramba. Então, galera, nesse vídeo aqui não vamos fazer diferente, beleza? Compartilhe pra um amigo aí, mano, já que o YouTube tá trolando, não tá compartilhando. Compartilhe aí, mano, pra continuar a série, beleza? E deixa aquele like pesado. E se você também não for inscrito, mano, clique no botãozinho vermelho aí e se inscreva pra você não perder nenhum episódio aqui no canal, beleza? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E bora pro vídeo. Caraca, meu irmão. Na moral, esse YouTube tá demorando. Deixa eu guardar esse celular aqui. Não sei nem como agradecer a Deus. Olha só, mano. Olha só. Tô até cheiroso, velho. Caramba. A vida mudou totalmente, velho. E aí, deve ser esse cara aí, ó. Deve ser esse cara aí, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se funciona isso. Como é que funciona. Oba! Olá, tudo certo? Você é Ubi? Você é Ubi? Isso, isso. É só entrar aí no carro e você leva nóis? É isso mesmo. Caraca, beleza então, mano. Caraca, esse aplicativo é massa, né, velho? Nunca tinha usado, não. Primeira vez. Primeira vez, mano, que eu usei esse aplicativo. É só pedir no celular. Chega o carro pra te dar carona. Olha as ideias, mano. Caraca, massa demais, velho. Tá bom o ar-condicionado aí. Tá, tá ótimo. Tá ótimo, rapaz. Se tivesse uma fogueira aqui dentro, pra mim, tava ótimo. Entendeu? Não sou acostumado com essas coisas, não, pô. O ar-condicionado aí tá ótimo. Olha aí, ó. Caramba, mano. Essa área da cidade aqui é rica, né, velho? Olha só o tanto de coisa que tem aqui, velho. Se eu tá indo pra faculdade, é isso mesmo aqui na localização? Isso, isso, isso. Essa aqui de baixo aqui, entendeu? Exato. Sim, sim, sim. Eu trabalho há muito tempo aí com esse negócio de Ubi? Rapaz, vai fazer uns dois anos aí já. Aí sim. Aí sim, dá pra tirar uma grana, né, mano? Ah, dá pra sustentar aí, né? Tem dia que é um pouco mais fraco, Tem dia que é mais de boa. Bom, tô ligado, tô ligado, velho. Tô meio perdido nessa cidade aqui, porque eu sou novo, entendeu? Então eu não sei onde eu tô, na verdade, assim. Sim, sim. Se você estiver me levando, tipo, pra morte aqui, eu não vou saber, né? Ah, ok, rapaz. Eu acho mesmo. Eu não sei, eu não sei, pô. Eu não conheço muito essa cidade não, tá ligado? Sei, sei. Eita, mano. Olha o carrão ali parado, você viu? Eu vi, eu vi, mano. Eu sei ser uma outra BMW também. O senhor aqui é BMW, o seu? Não, não, meu... BMW é carro bom, é carro bom? É. Fala aí uns carros bons aí, fala uns carros bons aí, carro, tipo, carro caro, velho. Ah, rapaz, uns carros caros que devem ser bons, umas Lamborghini, umas Ferrari. Lamborghini? É. Tô ligado, mano, tô ligado. Aí, ó, deve ser caro mesmo, né, esse negócio? Mas é bom, né? Pelo menos é bom, é caro, mas é bom, né? É bom, é bom. É bom. Caraca, mano. É, tamo chegando já, eu acho. Sim, sim. Eu lembro dessa parte da montanha aqui, eu lembro dessa parte da montanha aqui, ó. E aqui é na direita aqui já. Beleza, beleza, beleza. Caraca. Até que enfim, mano, até que enfim. E aí, tamo chegando aqui na nossa faculdade. É, isso aqui, é isso aí, ó. Só pra fazer o retro, né, que é pra cá, né, deixar mais sócio. Só pra eu olhar essa entrada aqui, eu já fico com você de vômito, porque os caras me bateram aqui, velho. E só falando nesses, aí, ó, tem um cara aí, ó. Aí, ó, brother, valeu aí, viu? Tamo junto aí, ó. Opa, tudo certo, tudo certo. Valeu, velho. Amanhã, acho que tá gelado. Ai, ai. E aí, gabaloiro? Olha. Qual foi, doidão? Que é isso, hein, gabaloira? Tá arrumadinha. Arrumadinha. Pelo visto, seguiu os conselhos, né, que eu te dei. Por lá em casa. Parabéns. Nossa, que você nem perderia tempo com esse maluco aí. E aí, dividir isso aí em quantas vezes? 60? Igual carro? 48? O que, na forma da roupa? Roupa, tênis, como é que foi? Caridade, doações aí? Dividir, não, mano. Deixa eu ver essa tatuagem. Dividir, não, o negócio é o seguinte. Deixa eu ver essa tatuagem de cadeia, pô. Aqui, ó, deixa eu te falar, mano. Você, isso é muito abusado, entendeu? A sorte bateu na minha porta, doidão. Se eu quiser, eu compro até sua vida agora, entendeu? Bateu? Bateu? O que que aconteceu? Vem um caminhão de doação pra você? É abusado, meu cara. É abusado. Não, demorou. Esse sapato vindo na internet. Ele custa 3 mil. É do Brás, é do Brás, é do Brás, é do Brás. 3 mil reais. Valeu, valeu, cobalouiro. 3 mil reais. 3 mil reais. Ai, eu vou nem perder tempo pra aula também. E aí, tá de boa, né? Oi? Tá de boa aí, né? Toda, toda, toda se achando aí, né? Não, não tô me achando não, mas tô de boa aqui também. E você? Por que você mudou de estilo? Eu mudei de estilo porque eu mudei de vida, entendeu? Igual eu falei pra ele ali. A sorte bateu na minha porta. Agora eu tô podendo. Ontem eu não tava. Olha como é que a vida é louca, né, velho? Ontem eu não tava, mas hoje eu tô, entendeu? Entendi. Eu gostei do seu penteado pro lado, sabe? Gostou? Gostei. Deixa eu te perguntar. Você conhece a cidade aqui muito bem? Você conhece tudo aqui? Conheço, conheço. Eu moro aqui desde pequena. Gostei tudo aqui na cidade. Sabe onde tem uma loja de carro? Porque eu quero comprar um carro, entendeu? Porém, eu quero comprar um carro de luxo. Aqueles carros, tipo assim, top, que quase ninguém tem, entendeu? Olha, eu vou te falar uma real. Eu sei um lugar que tem um carrinho de luxo que é bem caro, tá? Não sei se vai te servir. Claro que vai, claro que vai. É óbvio que vai, entendeu? Bom, se você quiser, a gente vai. Só que você vai querer ir quando daí? Vamos matar a aula pra gente ir agora. Matar a aula? É, ué. Tem moral não? Então, tem, 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 tem. Mas a gente vai do quê? A gente vai de Uber, a gente vai de Uber. Você veio com um amigo seu, né? Não, eu vim de Uber. Aquele cara ali era Uber, entendeu? A gente pode pedir outro aqui e ir. É, caralho, Uber. É Uber. Uber. É, a gente pode ir de Uber. Entendeu? Pode ser então, você vai pedir aí? Peço, peço, caraca. Esse aplicativo é mó doideira, mano. Esse aplicativo, caraca. E te pede aqui, velho. Olha as ideias. Pede aqui no celular, aparece um carro aqui no lugar. Pede celular novo? Tô, eu comprei um iPhone, né? Tá ligado? Todo mundo tinha iPhone, eu comprei um iPhone também. Deixa eu entender. É, o que aconteceu? Hum, não vou entrar em detalhes, entendeu? O que importa aqui é que a vida mudou. Entendeu? Você já pediu Uber? Pedi aqui, pera aí. É esse cara, é? É isso aqui. Eita, calma aí, calma aí, Uber, doidão. Ô, rapaz. Você é Uber também? Você é Uber também? Sim, sim, sim. Não foi eu que pedi não, mas tem como me levar ali, eu pago o triplo. Tudo bem, tudo bem, só entra aí. Entra aqui, mocinha. Aqui, entra aqui, aqui, ó. Entra aqui, ó. Não perguntei seu nome, não perguntei seu nome. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Aí, ó. Acaba de um lado. Aqui, isso. Valeu, valeu aí, doidão. Opa, só... Qual que é a localização aí? É, vou lá pra concessionária. Onde é que é? Loja de carro? É, isso. É lá do... É Niflu no Garage. Ah, já sei qualquer, já sei qualquer. Ah, beleza. É Niflu no Garage, pode ir pra lá. Niflu no Garage. Aí, ó. Deixa eu te falar. O importado sai bem caro, tá? Hum, não tem problema, não. Eu vou deixar você escolher, beleza? Eu escolher? É, eu não conheço muito carro, não. Você já deve ter conhecido. Calma aí, eu não tô te entendendo. Você quer comprar um carro ou você quer alugar? Por que lá aluga? Eu quero comprar, eu vou lá comprar, entendeu? Calma aí. Você vai comprar um carro que vai ser, tipo, um bom tempo da sua vida e vai deixar eu escolher? É, ué. Ah, então isso é importante na sua vida, né? É, não vamos dizer isso, entendeu? Não vamos dizer isso porque acabei de te conhecer. Na primeira... Na verdade, eu te conheci ontem, né? Que você tava me zoando de fedorento, de... Entendeu? Ah, mas era verdade. Você tava fedendo. Tá, mas não tem... Isso não tem nada a ver. Você não pode ficar xingando as pessoas assim, entendeu? Com o seu grupinho de amizade. Mas tá, isso é passado, né? Desculpa, desculpa. Eu peço perdão pra você, mas agora você tá bem cheiroso e tá bem bonito, tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá pra essa loja aí pra gente ver se a gente encontra algum carro. Tudo bem. Caraca, mano. A gente não chega nisso, não? Olha, como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Meu nome é TJ. TJ, a loja está aqui na frente. Olha o tamanho dessa loja. Essa de esquina aí? É. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Ela é tipo a loja mais famosa da cidade, entendeu? Chegamos já. Valeu aí, valeu aí. Toma aqui o dinheiro aqui. Obrigadão. Opa, oita, tudo isso? Tudo isso, tudo isso, mano. Não falei que ia pagar o triplo? Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô morrendo. Até o cor dia, senhor. Caraca, olha a moto do cara! Olha a moto do cara, velho! Que moto é essa? Eu nem sabia que existia moto assim, velho. Onde eu morava não tinha moto assim, não. Deixa eu te falar uma coisa. Poderia dar aquele dinheiro que você deu pro brilho pra mim, né? Pra quê? Ele só fez uma viagem. Pra quê que você queria esse dinheiro? Eu tô te acompanhando até aqui. Ele só fez uma viagem. Mas você não precisa de dinheiro, não. Você tem cara de patricinha, olha azul, entendeu? O cabelinho ali. Ah, mas quanto mais dinheiro é bom, né? Não sei, sei. É por onde? É por aqui? É, pode entrar por aí. Você é que o pé antes de entrar, tá? Você é o pé? Peraí, deixa eu só colocar aqui. Foi só me falarem na minha sala, que eu já informo pra você os valores tudinho, ok? Demorou. Caraca! Opa, como é que é, pessoal? Nossa, eu não tava nem reparando, olha isso. Boa tarde, bom dia. Caraca, velho! Opa, tudo bom, é? Tudo ótimo. Olha esses carros, mano. Olha esses carros, mano. Caraca. Você vai deixar de escolher mesmo? Você pode escolher, velho, olha isso. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, senhor. Tudo bom aí? Posso ajudar vocês? Pode ajudar, pode ajudar. Vamos bater um bate-papo aqui. Caralho, é isso aqui, mano. É isso aqui, ó. Poderia ajudar o senhor aí? Oba, tudo bom? Tudo certo e com o senhor. Tudo bem, casal? Comigo também, comigo também. É aqui, ó, deixa eu te falar. Vocês vendem isso aqui, tudo aqui? Vocês vendem? Só chegar, pegar e pagar? É, mas depende, né? Geralmente aqui na nossa loja aqui é difícil alguém chegar aqui e pagar. O comum é o pessoal dividir, entendeu? Obertinho, já voltei. Não, tranquilo, vai lá, vai lá. Entendi, entendi. Eu sei o que você... Tem 48 vezes aí. Comprava aquela Lamborghini e pintava de uma cor diferente, entendeu? Lamborghini. Olha só, velho. 50 anos de loja e nunca... Esse alambuco é o da loja aí, ó. Até hoje, ninguém nunca comprou. Caraca, mas... Eita, foi mal aí. Esse carro aqui tem 50 anos? Você tem dinheiro pra comprar quantos carros? Tá difícil vender ela, velho. Tá difícil, tá difícil. Esse carro aqui tem mais de 50 anos, esse carro aqui? Não, o carro não, a loja, entendeu? E ninguém nunca comprou um carro desse valor. Ah, entendi, entendi. Não sei se eu queria isso aqui, não. Não sei se eu queria isso aqui, não, entendeu? Você tem dinheiro pra comprar quantos carros? Ah, eu tenho dinheiro pra comprar quantos carros eu quiser, entendeu? Mas... Compre um que você quer e um que eu quero, então. Caraca, velho. Tô com calor, velho. Tô com calor. Ah, o ar de senado está ligado aqui. Eu tô sentindo calor, você não tá vendo, não? Caraca, velho. Tô sentindo calor também. Não, mano, vou tirar essa camisa aqui. Aí, ó, tirei, mano. Tirei a camisa. Eita. Aí, ó. E aí, vamos levar a Lamborghini aqui, rapaz? Pode ficar sem camisa aqui, né, senhor? Pode, fica à vontade aí. Quatro milhões aqui só. Quatro milhões? Quê? Quatro milhões? É, pô. Caraca, um carro é esse preço? Um carro é esse preço? É, o carro é esse preço, mas... Olha esse carro que bonito. Qual? Caraca, esse aqui é massa, esse vermelho aqui. Esse aqui é um BMW i8? Não, esse é um Audi R8. Um Audi R8. Caraca, esse carro é top, porque ele abre aqui, ó. Dá pra gente estar ligado. E na praia, fica... Oi? Esse aí tá na faixa de 999 mil. Ô, moço, pode entrar aqui, moço? 999? Pode, fica à vontade. Tá aberto aí, pode entrar aí. Caraca, tudo caro, mano. Eu peço pra que eu peguei no carro, por favor. E aí, doidão, beleza? Tudo certo? Tá de boa aí? Vai comprar um carro também? Tá de boa, tô de olhando aqui nessa BMW aqui. Caraca, a BMW é bonita, hein? É, tu tá com essa daqui. Oi? Olha o ronco do carro. Ah, meu, quanto é que tá essa BMW aqui? A BMW, meu amigo, tá 484 mil. 484? Caraca, velho. 6... Olha só, velho. E esse aqui? Qual é o nome desse aqui? Qual é o nome desse aqui? Pera, sei lá, sei lá. Ai, ai, ai. E o nome desse aqui é qual? Essa aqui é uma Porsche 911, meu amigo. Tá na faixa aí de 515 mil. 515? 515. Caraca, aí, na moral, acho que eu vou levar essa aqui, ó. Vou levar essa vermelha aqui, beleza? Vamos olhar, assinar a papelada pra você poder tá dividindo aí o carro aí? Dividindo não, eu vou pagar a vista aqui mesmo. Vou pagar a vista no débito. É, no débito. Não acredito, não. Passou o cartãozinho, pá, a vista. Vou levar R8. Nossa, ganhei no dia. Como é que eu pego o cartão aqui, miguel? Pera aí. Teto solar, do jeito que eu gosto. Teto solar? Isso aí é... Como é que fala? É... Totalmente coisado, mano. Eu não sei como é que fala. Como é que fala quando o carro é aberto em cima? É conversível, meu amigo. Comersível, comersível. Oi? Vindo interior? Vindo interior, vindo interior. Ah, é como o pessoal não... Muito bem isso aí. Mas pode passar o cartão aqui, ó. Deixa eu passar aqui nessa maquininha aqui, né? Só colocar o valor aí agora, aí. Vou botar aqui o valor aqui, ó. Essa maquininha aqui de fazer o quê? Café, esse aqui? Tô cheirando a café. É, a maquininha... A gente quer fazer café, você quer tomar um cafezinho? Não, não. Tá de boa, tá de boa. Só que adianta de ontem, né? Mas tudo bem. Caraca, mano. Deixa eu colocar a senha aqui. Vai querer essa segunda via aí, rapaz. Oi? Já foi aprovado aqui, ó. Já foi aprovado, já? Não, pô, deu erro. Eu já coloquei a senha, já coloquei a senha, já? Não, não. Deu erro, deu erro. Eu vou botar aqui no botão aqui, ó. Beleza. Certinho. Vem, vê se foi, vê se foi. Vai querer a segunda via? Vou querer, vou querer, né, pô. 999 mil. Valeu, me dei. Agora eu vou pegar aqui a chave reserva do carro aqui pra você. Beleza, vou esperar que for aqui. Eê, gatinha. Olha esse carro, não. Tá fazendo, tá filmando aí, gatinha? Tá filmando aí, ó. Tá postando no Instagram. Você tem Instagram? Vou te marcar. Tem, não. Eu queria criar esse negócio no Instagram. E aí, o Instagram te ajuda depois. Tejata, esse carro é muito lindo. Tejata. Eu também gostei. Eu não tô nem acreditando. Parece que... Cadê? Aqui, ó. Valeu, mano. Só pegar isso aí? Só pegar isso aí? Só pegar agora todo o seu. Parabéns. Caraca. Eu não tô acreditando nisso, não. Olha isso aí, ó. Olha o menininho de ontem. Tá assim, ó. É, meu amigo. Eu não vou levar com essa BMW aqui, viu? Nossa, velho. Vai aquele parcelado também, amigo? Eu vou pagar a vista. Puta que pariu, mano. Não é isso aqui, velho. Caraca, tá na hora de a gente ir já, hein? É o dia hoje de comissão, meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, aí, amigo. Opa. Tá te chamando aí? É, me passa... Gostei da conquista aí. Parabéns, viu? Ah, valeu, mano. Também gostei. Tô nem acreditando ainda que eu comprei esse carro. Aí sim, filé, filé. Aí, depois passa o teu número aí pra mim te adicionar aqui. Te chamando uma mensagem pra mandar pra uns rolê aí, pra algumas coisas. Ah, beleza, beleza, pô. Passa a festinha aí, tá ligado? Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Esse cartãozinho aqui tem meu número, tá ligado? Opa. Tá escrito em... É, tá escrito em vendedor de feno, mas ó que é meu número. É o mesmo número, entendeu? Entendeu, entendeu. Eu não vendo mais feno, não. Sim, sim. Já vai rapidinho, gente. Daqui a pouco eu te mando uma mensagem aí, beleza? Beleza, beleza, então. A gente marca uns rolê aí, umas festas, umas orelinhas aí. É. Pode crer, pode crer. Valeu, mano. T.J., que caralho, viu, T.J., parabéns. Valeu, jovem. Parabéns pela conquista, hein, rapaz. Caral. Beleza, beleza pura. Parabéns para nós, T.J., parabéns para nós. Para nós? Como assim para nós? Para nós dois. Nós dois? Como assim nós dois, menino? Tá doidona? Eu e você, T.J.? Não, isso aqui é parabéns pra mim, entendeu? O carro é meu, eu comprei, então é parabéns pra mim, não pra você. Ah, tá. Entendi, entendi. Mas eu te trouxe aqui pra comprar, então eu ajudei também. Mas tipo assim... Você me trouxe aqui e vai ficar por aqui mesmo, viu? Como assim? Como assim o quê? Como assim ficar por aqui? Se tem uma coisa que eu sei na vida, é honrar o que tem no meio das minhas pernas, entendeu? Se tem uma coisa que eu tenho na vida, eu orgulho. Então pode descer aí, porque ontem você tava me zoando, ficou rindo da minha cara junto com aqueles caras otários lá, entendeu? Correndo da minha cara, ficou me zoando só porque eu tava na pior. Hoje em dia, já comecei por você, me vingando. Agora faltam aqueles otários lá, ó. Pode descer, pode descer, pede um Uber aí, ó. Você não vai fazer isso não comigo, né? Não, não, toma aqui, ó. Vou até deixar 50 conto com você aí pra você tentar resolver sua vida aí pra voltar pra casa, entendeu? Você é bonitinho, eu poderia muito bem te dar uns pega. Só que eu não vou fazer isso não, vou fazer isso não. Deixar você aí que vai ser melhor, mais prazeroso, entendeu? Ai, fica aí, otária. Vai, escrauta. Isso aí, mano. Já comecei por ela a minha vingança. Agora faltam aqueles otários da escola lá, entendeu? Os caras vão ficar de bobeira na hora que eu olhar meu carro, mano. Vão ficar de bobeira. E eu vou pra lá agora, mano. Vou pra lá agora que já deve estar na hora do recreio. Já vou chegar lá como? Pesado, mano. Pesado, mano. Pesado, mano. Pesado, mano. Pesado, mano. Pesado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.